E aí galera, beleza? Essa aqui é a conta do próximo sorteio com 700 inscritos, nela vai ter o caminhão nível 40, o Maze, eu acho que é isso que fala, e eu pretendo comprar mais dois, o K700 e o nível 32, se não dá tempo eu compro um ou outro, não sei se você escolher, comente aí abaixo, e vou estar deixando o link do grupo, do WhatsApp aí na descrição para você estar entrando, e lá que eu vou pegar o nome de cada um, o sorteio vai funcionar igual os outros que teve, Vou na lista lá, da roleta, e vou sortear em live, é isso aí, boa sorte a todos, até a próxima, falou!